Oi pessoal, uma participação de inscritos a todos por aqui, não me conhece? Eu sou o nome da Noronha e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, não sei por que você se espelha daqui Vamos lá A Nilza, tia Noronha, perguntou Como você se sente ao querer ser psicóloga? Muito bem, tia, muito bem mesmo É uma coisa que eu estou estudando e eu olho e às vezes eu penso, eu me imagino como uma psicóloga e eu olho pra mim e falo Você fez certo, você escolheu bem e é isso que você quer pra sua vida É isso que você vai amar fazer e é isso que Deus vai estar te direcionando na sua vida e vai estar contigo nessa jornada até o final, vai dar tudo certo Então é assim que eu me sinto André e Vanessa perguntou O que você tem a dizer sobre os abusos verbais? A gente não sabe o porquê que a pessoa infelizmente acaba reagindo, trazendo abusos verbais E eu acho que quando a pessoa abusa demais, ela deveria ir atrás de um psicólogo pra se entender o porquê que ela está fazendo isso Qual é a causa, o que motiva a estar trazendo um abuso para a outra pessoa Agora, quem já está sendo abusado por uma pessoa assim A pessoa deveria manter a calma e também pedir pra que essa pessoa fosse um psicólogo pra tentar se entender, pra tentar saber o porquê que ela está reagindo dessa forma Até então porque os abusos verbais não só ferem quem está fazendo como ferem quem está sendo a vítima disso Você ficar falando, falando, falando palavras que magoam, que entristeçam Isso pode afetar o psicológico da pessoa, da vítima Ela está sendo atacada por isso diariamente No caso, os dois deveriam, principalmente quem está fazendo o abuso verbal Procurar um psicólogo pra se entender Porque pode fazer a vítima, ficar doente psicologicamente por causa disso Quem está fazendo já não está bem, porque não é normal Uma pessoa sempre está abusando, abusando verbalmente Machucando, machucando as outras pessoas Então, se essa pessoa está fazendo isso, é porque ela não está bem E ela precisa de uma ajuda Dilson Santos perguntou Entender sobre o comportamento humano Eu gosto bastante nessa área Às vezes a pessoa não fala, mas ela está, sabe Tendo comportamentos diferentes E isso é muito importante pra gente meio que entender Entrar mais nesse processo do ser humano, sabe Entender um pouco mais sobre essa mente Esse mundo da mente humana Porque tentar entender uma pessoa não é fácil Eu gosto de, sabe De estar dentro desse curso Pra aprender um pouco mais E poder ajudar Porque a maioria das pessoas Elas passam por doenças Mas não são somente físicas Às vezes é mental E precisa de ajuda Então é isso que me atrai De ajudar as pessoas através disso Tiago Paulo perguntou Por que você escolheu fazer psicologia? Como eu já falei Já fui atrás de vários outros cursos E eu não sabia o que eu queria Mas passei a saber Quando eu percebi que eu queria Algo que ajudasse o próximo, sabe Psicologia não é você dando conselho pra um amigo E falando pra ele Você faz isso, você faz aquilo Não, a psicologia você vai fazer com que a pessoa Tente se entender Tente ver o lado positivo, o negativo E tenta encontrar a solução Não quer dizer que eu vou ficar dando conselho pros outros Mas é uma área que ajuda bastante o ser humano Até então A pessoa passa não só a entender Mas como passa de uma doença mental Para uma saúde mental E isso é muito importante na vida do ser humano Então é por isso que eu escolhi Josué Rodrigues perguntou É normal você estar bem e de repente voltar a ser como antes? Eu não entendi muito essa pergunta Mas eu acho que a pergunta é sobre você estar bem E depois você voltar a ficar mal A ficar triste, angustiado Josué, eu tenho uma experiência pra contar Porque no meu caso Eu percebi que eu ficava alegre E do nada eu voltava sempre a estar angustiada Ficava bem e voltava angustiada O que eu tenho pra dizer É que você deveria ir atrás de um psicólogo Porque isso vai te ajudar a se entender O que está acontecendo com você O que está se passando Porque não é normal, tá? É claro que o ser humano sempre vai ter Tristeza, alegria Tristeza, alegria Porque é o ciclo do ser humano A gente nunca vai estar um ano alegre E um mês triste Sempre vai ter dias que vão estar difíceis Mas sempre vai ter dias alegres Mas se você está percebendo Que é mais do que o normal Sempre está ficando triste Sempre está angustiado Está ficando menos alegre E mais angustiado Mais É insuportável a vida Como se diz Você deveria sim Procurar um psicólogo Pois não é normal João Rezende perguntou Já definiu qual será a sua área de atuação? Ainda não Porque eu acho que ainda é pouquinho tempo Para mim estar decidindo Mas eu já tenho uma base De qual área eu acho que eu quero fazer A área da clínica Acho bastante importante E eu acho que eu gostaria de estar nessa área E também já pensei Até na penitenciária Que atende presos Também pensei na hospitalar Que atende nos hospitais Que também são bastante importantes Mas ainda não defini Já pensei nas três Mas ainda não defini Quero definir mais para frente Meu amigo Edson perguntou O que fazer quando você detectar Que um dos seus pacientes Tem problemas mentais? O que a psicologia apresenta para você Ou para a sua vida? A primeira coisa que a gente tem que fazer Observar E quando pensar nessa probabilidade Da pessoa ter um problema mental A gente tem que comunicar Os pais dessa pessoa Os envolvidos dessa pessoa Estar se aprofundando no problema da pessoa Para estar podendo resolver O que a psicologia apresenta para você Ou para a sua vida? A psicologia apresenta A vida Para mim Eu já passei muita coisa na minha vida Tem muita história Para contar Muitas experiências Que aconteceram De perdas De tristezas De angústias Eu acho que a psicologia Ela está bem envolvida comigo Até porque Se eu tivesse essa mentalidade de hoje Eu teria procurado um psicólogo Quando eu era pequeno Hoje eu falo dessa forma Para quem às vezes me pergunta sobre isso Olha Um psicólogo te ajuda muito Sabe? Envolve comigo Então tem um pouco de mim Que eu passei por tantas coisas E estar envolvido em Fazer com que outras pessoas Não venham Passar problemas Dificuldades Tristezas Angústias Sozinhas Sabe? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Que Deus vença essa vida Até o nosso próximo vídeo Fui!